Pronto, vamos para a estrada, quase duas horas de backup, agora saí daqui desse terreno, novo repartimento é a meta do dia, estamos a 301 km de lá, é para lá, de lá que eu vim, mas ali dá para sair também, será? Não sei por onde eu entrei, se chegarmos lá, bom, se não chegarmos, bom também, porque eu tenho tempo, na verdade, agora... é por ali... Então era isso aí, ninguém me via, só essa casa ali que aparecia a parte do telhado, que talvez pudesse me ver, mas como é uma casa só, nem me preocupei com isso, até porque não deve ser gente do mal. E a primeira missão do dia hoje é tomar um banho, ontem eu cheguei ali em Altamira, já no final da tarde, e se eu fosse procurar um banho em algum posto, eu ia chegar no escuro aqui para procurar lugar para acampamento, e como o lugar do acampamento é prioridade, eu vim, depois de um dia inteiro andando na poeira lá, tudo sujo, vim para dormir sujo mesmo. Dei uma limpada nas partes mais básicas aí com o lenço humedecido, mas não foi muita coisa, olha o soldadão lá, não deu para resolver muito, porque era muita sujeira. Legal esse hotel aí, mas parece que está abandonado, Hotel Castelo. Aqui a polícia parece ser atuante, a PRF. Eu já vi eles parando outros carros em outros lugares, ali ó, parando um carro aqui no meio do nada. Olha aí o lugar que eu vou tomar banho. Vamos lá. E geral essas coisas aqui, tem a galera cobra, tem moto que desceu aqui, que desceu moto, desceu aqui. E é isso aí, ó. Olha aí que top. Agora sim, já tomei um banho, ladei a camisa. Para aqueles que querem saber como é que eu lavo a roupa, em geral é no banho. Eu tenho essas camisas, a cada banho eu lavo elas, bermuda, cueca. A calça jeans já está sendo usada desde Manaus, porque calça jeans para secar é bem complicado. Daí eu vou usando ela, até ela começar a andar sozinha. Porque aqui secar era muita poeira, não dava. Agora vai ter que lavar no lava-jato, o dinâmico ardido é que ela está. E olha só isso aqui, ó. Isso aqui é uma piscina de borda infinita, ó. Olha aí. Ali, ó, tem uma corda. Uma corda ali, pendurada, para a galera pular aqui. Que é fundo. Só que, como eu não sei o que tem embaixo, e como eu estou sozinho aqui. Quando é para dar cagada, a cagada vai ser grande. Se estiver sozinho. Então, é melhor não arriscar estando sozinho aqui. Porque se tivesse mais gente, poderia ter alguém para socorrer. Agora, se o cara está sozinho e cai ali e tem um tronco embaixo, e o cara se estrepa ali. Não é uma boa ideia, não. Então, vamos ficar aqui, só pegando uma água. Deixar sair toda a sujeira. Bom, se bem que eu já lavei, peguei o sabonete ali e me enxaguei umas três, quatro vezes. Para sair toda aquela poeira de ontem lá. E é isso aí. Daqui a pouquinho voltamos para a estrada. Agora vamos subir esse bagulho de novo. O banho já foi tomado. Mais fácil do que eu esperava. Agora eu acredito que não tenha mais estrada de chão aí pela frente. Então, não vai ser tanta sujeira. A hora que eu achar um lava-jato, vou lavar essa jaqueta. E a calça jeans. E por falar nisso, esqueci de passar o protetor. Porque isso aqui está muito branquelo. E vai queimar nesse sol aí. Próximo posto, eu passo o protetor solar ali. Ali, onde tem aquelas coisas, são os geradores. Essa hidroelétrica é nova. E o fotografe Belo Monte. E olha só. Toda essa água aqui é do canal de fuga que sai das turbinas que estão gerando energia lá. E o desnível dela é bastante pequeno. Até se comparado a algumas outras hidroelétricas que a gente tem lá pelo sul. Também aqui no norte a gente não tem muito relevo. E isso aí é tudo água que vem lá do rio Xingu. E ali ele continua. Peixe, costela e frango, arroz e feijão. Esse é o prato de hoje. R$15,00 de self-service aqui. Estamos na estrada e comendo manga. Mangueira aí, da beira da estrada. Essa é a sobremesa de hoje. Parei aqui para usar uma internet, tomar uma água. E olha só o tanto de óleo que vazou aí. Ou é aquele retentor do pinhão de novo, que parece que é. Por onde está caindo ali. Ou, sei lá. Ou do câmbio. Ou do virabrequim. Tem que procurar uma oficina de novo. E essa daqui é a cidade de Anapu. Bem típica aqui do Pará. Tipo, nas beiras da rodovia. Muitas oficinas, madeireiras. E essas fachadas com essa... Ah, sei lá como é que chama. Mas essa fachada grande em cima da porta ali. Que era comum lá, né? 1900 e antigamente. E a desorganização, né? Já está uma parte mais organizada. Tem até academia, o ar livre, pracinha. O início de melhorias. Aí a quadra poliesportiva. E é a sujeira da política. E ali atrás tinha alguma coisa... É... Pacajá. Essa é a cidade de Pacajá. E hoje não tem muita coisa pra mostrar na estrada. É só asfalto. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. A paisagem não muda. Amanhã vai ter a... Represa de Tucuruí. Pra passar por cima. Uma das maiores represas onde se pode passar com o carro por cima dela. Que passa uma rodovia lá por cima dela. Vai ser... Bom, sei lá. A coisa mais interessante pra mostrar amanhã. Olha o rio de água transparentezinha. E tinha peixe lá. Abasteci aqui em Pacajá R$5,09. Acho que é Pacajá essa cidade aqui ainda. 4h20 da tarde. Faltam 106 km pra novo repartimento que é onde eu pego a outra rodovia que vai pra Tucuruí. Mas novo repartimento já era o objetivo do dia. Chegando lá já... já deu. Na verdade eu quero até entrar na rodovia que vai pra Tucuruí porque lá é estrada de chão e tem mais chance de acampamento lá. Bom, pelo menos é assim. Estrada de chão sempre tem mais chance. Apareceu um pouquinho de barro aqui ou melhor desapareceu o asfalto e a poeira que veio com força. massa no céu agora tá ficando amarelando porque vai tá um cor de sol bonito. Olha aí estamos fazendo a cabeceira da ponte daqui até lá em Medicilândia eles já colocaram todas as pontes essa daqui é a primeira que eu peguei aqui sem a cabeceira ainda feita. E essa daqui é Maracajá é o novo repartimento e eu tenho mais uns 40 minutos pra poder achar um lugar pra acampar. Dei uma olhada num lugar aqui no começo da cidade mas me parece que a noite poderia haver visitas e daí eu prefiro tocar em frente passar no repartimento e acampo aí no caminho. Pelo jeito essa daqui é uma cidade de cacau que produz cacau tinha uns cacau ali e boi também apiazada nos boi lá então era verdade estrada de chão até do Curuí ó Marada passou rápido estão aparecendo muitas oportunidades aqui na verdade nenhuma até agora mas me parece que não vai ser muito fácil ó apareceu isso aqui vamos analisar olha ótimo lugar monta aí ó ninguém me vê da estrada então vai ser aqui mesmo monta a barraca então tá aí montada moto tá coberta e acho que por hoje deu né pessoal não teve muita coisa hoje mas paciência amanhã acho que vai ser um dia melhor então já larguei aquele like se não é inscrito se inscreva e até o próximo vídeo do tú que meu no não eu não 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 eu A CIDADE NO BRASIL